Eu digo, filho! Eu digo, as filhas, o céu do dia, sai, sai, sai! Expulsa, expulsa, expulsa! Expulsa, expulsa! Daí, 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 daí! Que autoridade! Sai, 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 sai! Sai da mãe, sai, sai! Sai, sai, sai! Liberta! 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 Liberta essa casa! Liberta essa família Liberta essa mulher Liberta essa mulher Liberta Sai, 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 sai Minha, sai, sai, sai Enginho, com l месяçal O poder Alice Sai, sai, sai Expulsa 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 os autoridades de Deus aí os autoridades de Deus aí os autoridades de Deus aí os afirinos já estão derrubados a Palavra já está derrubada o Planar já está derrubado a Maria Portilha já está derrubada o inferno já está derrubado isso expulsa sai, 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 sai sai